Olá, me chamo Carla e sou mestre em Ciências Computacionais pela UERJ, na linha de pesquisa Teorias e Métodos da Física e da Matemática. Nesse ano de 2020, eu entrei no doutorado também em Ciências Computacionais pela UERJ. Tanto mestrado quanto doutorado, eu tenho a orientação da professora doutora Regina Lanzilotti. A minha área de pesquisa é mineração de texto, também coisida como TextMind. E juntamente com ela, eu utilizo a lógica Fuse, pois o meu objetivo é reconhecer padrões. E dentro dos resultados esperados, estão em encontrar palavras-chave que possam agilizar futuras pesquisas relacionadas a esses textos. Atualmente, eu tenho pesquisado sobre textos relacionados à Covid-19, pois eu pretendo fazer um trabalho ou um artigo com esses textos e com as possíveis palavras-chave. É isso, obrigada.